Nós estamos aqui no 18º BPM para conversar com o Tenente Coronel Castro que vai falar pra gente sobre as ocorrências do último final de semana aqui na cidade de Presidente Dutra e também em toda a região onde a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil vem fazendo ótimos trabalhos e conseguindo recuperar alguns veículos roubados aqui na região central. No 18º Batalhão, nesse final de semana, teve algumas ocorrências em nossa região nós podemos citar que houve um homicídio na cidade de São Domingos na sexta-feira, por volta das 20h30 dois elementos e uma moto, uma motocicleta efetuado disparo contra a vítima Há de se evidenciar que nós, em decorrência desses homicídios na cidade de São Domingos nesse mês de abril nós tivemos quatro homicídios um número muito elevado e montamos uma operação, estamos em operação durante 15 dias na cidade de São Domingos para tentar restabelecer a sensação de segurança naquela cidade Ainda em São Domingos nós tivemos também uma motocicleta que foi recuperada, mais um veículo um grande número de veículos já recuperados nesse ano pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil Também nós tivemos a recuperação a pressão de uma arma de fogo aqui em Presidente Dutra na sexta-feira e também a recuperação de um veículo roubado uma motocicleta Então esse acusado que estava com arma de fogo também estava com um veículo um veículo a Polícia Militar foi acionada em virtude desse acusado estar agredindo sua namorada, sua companheira e foi abordado, foi encontrado com mesmo essa motocicleta com registro de roubo e também uma arma de fogo calibre 32 com três munições sendo duas intactas E no domingo nós tivemos um município de Graçada em recuperação de mais dois veículos com registro de roubo também Então que só aumenta o número de veículos já recuperados este ano aqui nas cidades que compõem o 18º Batalhão É porque a gente sabe que os delitos quase todos são realizados em motocicletas Então se retirando esses veículos roubados com registro de roubo e furto Então consequentemente vai ter um baque no usuário, no elemento que utiliza esses veículos Então a equipe de Graça Aranha está de parabéns nesse trabalho que vem sendo realizado E também a gente espera que esse trabalho se estenda em outros municípios porque cada vez que se retira um veículo com registro de roubo e furto então o elemento deixa de praticar algum tipo de crime A gente sabe que os crimes são cometidos na maioria das vezes com veículos roubados ou furtados Mas não está mais Obrigado.